Olá pessoal, bom dia! Bom, esse vídeo, pessoal, é para instruir vocês na elaboração da tarefa 2, tudo bem? Vamos lá, então. A tarefa 2 é assim, elaboração dos objetivos geral e específico mais justificativa. Essa atividade, ela vale 10 pontos, ok? Então, nessa segunda atividade, após definir a temática de interesse para realizar sua investigação científica de conclusão de curso e uma problemática que o inquieta sobre o assunto, você deve elaborar os objetivos geral e específico do seu projeto, tudo bem? Bem, como a justificativa de estudo dessa temática e da problemática? Ok, então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer essa atividade? Primeiro, elaborar os objetivos geral, vale 2,5 pontos, tá bom? E específico, no mínimo, 3 objetivos específicos, cada um valendo 2,5 pontos, ok? Concluindo o objetivo geral e os 3 objetivos específicos, 5 pontos, beleza? Justificativa sobre a escolha do tema e problemática entre 250 a 300 palavras, ok, pessoal? Isso aí vale 5 pontos, tudo bem? Vamos lá, então. Aqui, pessoal, nós temos um modelinho, deixa eu abrir aqui melhor, nós temos aqui um modelinho de projeto que vocês devem submeter. Esse modelo, ele vai estar disponível para vocês lá na unidade 4, tá bom? Não fiquem preocupados, vocês vão ter acesso a esse modelo, a qual vocês vão fazer, né? Os devidos ajustes conforme a temática e o objeto de pesquisa de cada um de vocês, ok? Aqui, apenas a estrutura como deve ser o projeto de pesquisa de vocês, tudo bem? Vou passar aqui essas partes para a gente entrar no que realmente nos interessa. Vamos lá. Lá na frente, quando vocês começarem a elaborar o projeto de pesquisa de vocês, vocês vão ter que fazer a introdução, tudo bem? Essa introdução, nós temos aqui os caminhos que vocês devem seguir para a elaboração dessa introdução, mas nós temos que nos atentar para as partes necessárias para a elaboração e conclusão da atividade 2, tudo bem? Então, nós temos aqui um problema de pesquisa, né? Que vocês já fizeram anteriormente, onde o problema é uma pergunta ou uma questão específica que pretende investigar, ok? Suponha uma delimitação maior do que o tema, a problematização, a questão. Cabe perguntar outros aspectos da realidade que se relacionam com o problema, tudo bem? Então, lá atrás, pessoal, vocês trabalharam a questão do problema de pesquisa. Teve alguns problemas aqui que eu já comecei a ver, né? Alguns anos começaram a passar pelo chat para a gente conversar a respeito desses problemas. Se estava ok, se como é que estava... Algumas pessoas querem trabalhar a questão da mobilidade urbana, outras querem trabalhar a questão da gestão dentro da área da fisioterapia. Então, isso é bem legal, bacana, ok? Agora, nós vamos para a questão do objetivo geral e do objetivo específico e da justificativa. Vamos lá? Para a gente entender como é que a gente tem que fazer. Então, vamos lá, objetivo geral. Aqui, o pesquisador, ele deverá descrever o objetivo concreto da pesquisa que irá desenvolver e que vai procurar. A apresentação dos objetivos varia em função da natureza do projeto, ok? Quem é da área de gestão pública vai voltar seus objetivos para esta área e quem é da área da saúde para esta outra área, ok? Nos objetivos da pesquisa, cabe identificar claramente o problema e apresentar sua delimitação. Apresenta seu objetivo de forma geral e específico. Então, vamos lá, nós partimos do geral para o específico. Então, objetivo específico. Vamos lá. Objetivo, vamos lá, objetivo geral. Vamos começar para o objetivo geral. O objetivo geral, pessoal, ele define o que o pesquisador pretende atingir com a sua investigação, tá bem? Então, em geral, o... Vamos generalizar, não vamos generalizar, vamos lá. O objetivo geral, ele deve, em sua grande maioria, referendar o título. Vamos lá, vou botar aqui um título qualquer. O objetivo geral é estudar a dinâmica da biotecnologia na Amazônia, ok? Objetivo geral, estudar de que forma ocorre a biotecnologia na região amazônica. Olha aí, ó, não é como ficou uma... Houve uma semelhança entre o geral e o título. Então, o objetivo geral, já está dizendo, ele vem do geralzão. O objetivo geral é, ele define o que você pretende atingir em termos de investigação. Vamos lá, é... Verificar a questão do orçamento público para a área da saúde. Investigar o comportamento do orçamento público para a área da saúde. Um trabalho qualquer. Objetivo geral, investigar de que forma tem sido feito o orçamento público na área da saúde nos últimos 10 anos. Esse é o objetivo geral, ok? Já ficou bem mais claro. No título, você diz assim que você quer investigar o orçamento. Mas no objetivo geral, você vai destacar esse título, mas você vai falar ele com mais... Com mais cuidado, com mais objetividade. Por isso que é o objetivo geral. É o que você quer realmente estudar. É... Analisar o comportamento da indústria química no Brasil. Aí, o objetivo geral é analisar, estudar e verificar o comportamento da indústria química no Brasil. Dos anos de 1988 a 2012, ok? Então, você deixou ele mais detalhado. É um objetivo. Então, você foi mais objetivo. No título, você bota uma coisa muito geral. E quando você vem para o objetivo geral, você torna ele mais objetivo. Mais sucinto. Ok? Mais claro. Beleza? Vamos lá. Objetivos específicos. O objetivo específico, ele define, né, etapas do trabalho a serem realizadas para que se alcance o objetivo geral. Ok? Então, o objetivo geral, para ser alcançado, ele depende dos objetivos específicos. Então, objetivos específicos definem etapas do trabalho a serem realizadas para que se alcance o objetivo geral. As etapas podem ser exploratório, descritivo, explicativo e utiliza os verbos para iniciar os objetivos. Ok? Que verbos são esses? Vamos lá. Se for exploratório, é conhecer, identificar, levantar, descobrir. Se for descritivo, caracterizar, descrever, traçar, determinar. Se for explicativo, analisar, avaliar, verificar, explicar. Ok? Então, vou dar um exemplo aqui de objetivo geral. Objetivo geral é analisar o comportamento da indústria química do Brasil nos anos de 1988 a 2012. Beleza? Objetivos específicos. Se for explicativo, já que você vai analisar, você vai ter que explicar. Então, ele vai ter que ser explicativo. Então, analisar as indústrias de grande porte no Brasil no período de 1988 a 2012. Avaliar o comportamento dessas indústrias nesse período de tempo determinado. Explicativo. Aí vem explicar. Explicar o comportamento da indústria nesse período de tempo em face às mudanças da política industrial vigente no Brasil. Ok? Olha como ficou bem interessante. Então, você tem um objetivo geral que é analisar o comportamento da indústria química no Brasil nos últimos... de 1988 a 2012. E no objetivo específico são as etapas. Você vai analisar, você vai avaliar, você vai verificar e vai explicar. Ok? Beleza. O objetivo específico tem que ser 3. Não se esqueça. No mínimo 3. Beleza? O objetivo geral é só 1. E ele tem que fazer referência ao título. Ok? Se eu me proponho a estudar o comportamento da indústria química, isso tem que aparecer lá no objetivo geral. E nos objetivos específicos são as etapas que eu preciso percorrer para explicar, para atingir o objetivo geral. Beleza? Vamos lá. Agora vamos para a justificativa. Pessoal, a justificativa, ela consiste na apresentação de forma clara, objetiva, rica e detalhada das razões de ordem teórica ou práticas que justificam a realização da pesquisa. Ou o tema proposto para avaliação inicial. Tudo bem? No caso da pesquisa de natureza científica ou acadêmica, a justificativa ela deve indicar. Primeiro, a relevância social do problema ser investigado. Você vai botar lá. Sempre quando você iniciar a justificativa, você pode iniciar dessa forma. Este trabalho se justifica devido à importância social do tema abordado. Este trabalho se justifica pela necessidade de se obter mais informações sobre o segmento industrial químico para a geração de emprego e renda. Então, você tem que dar uma relevância social. Tipo assim, qual é essa relevância? Qual é a razão do que você está fazendo essa pesquisa? Ela é importante para a sociedade? Qual é a relevância dela para a sociedade? Estudar a mobilidade urbana na cidade de Manaus para balizar políticas públicas voltadas para a questão da mobilidade urbana em Manaus. A contribuição que a pesquisa pode trazer no sentido de proporcionar resposta aos problemas propostos ou ampliar a formulação teórica a seu respeito. Vamos lá. Digamos que o meu trabalho seja a análise do desempenho da indústria química no Brasil. Beleza. O objetivo geral é analisar o comportamento dessa indústria nos anos de 1978 a 2012. Beleza. De forma específica. Explicar o comportamento dessa indústria. Analisar. Identificar. Explicar. Verificar. Enfim. Você que vai dizer. E aí, na justificativa, você vai dar a contribuição. Qual é a contribuição que essa pesquisa pode trazer no sentido de proporcionar resposta aos problemas? Nos últimos anos, esse trabalho também se justifica. Esse trabalho também tem relevância para o conhecimento científico voltado para questões sociais referentes ao problema da dispersão espacial da indústria química no Brasil. O estágio de desenvolvimento do conhecimento referente ao tema. Esse trabalho de pesquisa é relevante devido à falta de trabalhos publicados nesta área. Devido à pouca publicação de trabalhos nesta área. Também, a possibilidade de sugerir modificações no âmbito da realidade proposta pelo tema. Esse trabalho se justifica pela necessidade de haver informações que possam dar suporte à elaboração de políticas industriais em curso no Brasil, no Amazonas. Ok? Então, a justificativa é para justificar o seu trabalho. Qual é a razão de fazer isso? Por que você quer estudar isso aqui? Qual a importância disso? Tem uma importância social? Tem uma relevância acadêmica? Vai trazer alguma resposta para uma problemática social? Ele sugere alguma modificação? Propõe alguma sugestão de melhoria para alguma situação, algum problema? Ou ele desenvolve alguma ideia teórica inovadora? Ou que essa ideia teórica vai compor um conjunto de vários conhecimentos? Enfim, você tem que justificar. Vale a pena fazer esse trabalho? Não vale a pena? Por que tem que ser feito esse trabalho? Esse trabalho se justifica por causa disso, 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 disso. Esse trabalho é relevante para a questão científica? Diz, disso, disso, disso. Esse trabalho contribui para a formulação de respostas a esses problemas tal, 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 tal. Então, você tem que justificar a importância do seu trabalho. Ok? Beleza, pessoal? Então, eu acho que ficou mais claro aqui essa questão. Tudo bem? Então, pessoal, boa sorte e nos vemos aí na unidade. E aí Então. E aí Obrigado.